Aê, opa, genios! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Mip City para fazer o Cumprindo Desafios Parte 2. Só que hoje vai ser um pouco diferente, porque no outro vocês que me mandaram os desafios. Nesse aqui, eu vou fazer uns desafios que muita gente tinha me comentado, assim, que eu vou fazer assim. Eu vou ir num lugar aqui do Mip City e vou perguntar. Tipo, por exemplo, eu vou na sorveteria e vou perguntar pra alguém. E você sabe onde fica a sorveteria? E a gente vai ver a reação das pessoas. Então já deixe seu like e bora lá pro primeiro lugar, que eu acho que vai ser muito engraçado isso, ver essa ação de todo mundo. Vão me achar doida aqui, perguntando onde é que estão os lugares, sendo que eu tô nele. Então, vamos lá! Bom, pessoal, o primeiro lugar que eu vou é aqui na pizzaria. Então, vamos lá, eu tô muito ansiosa. Será que tem alguém aqui? Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Deixa eu mandar oi. Oi, será que ela é BR? Tomara que sim, né? Oi, se não responder, acho que não é BR. Mas geralmente o Mip City só tem BR. Vamos ver, ela não vai me responder? Não, me responde, bossa. Me responde. Não, gente, ela não respondeu. Ou ela não é BR, ou sei lá. Então vamos pra... Espera, ela respondeu, ela respondeu. Ela respondeu, volta, volta, volta. Volta aqui, ó. Gente, ela respondeu. A capa. A capa. Você sabe onde fica a pizzaria? Você sabe onde fica a pizzaria? Vamos ver. Gente, vamos ver a reação dela. Eu tô muito ansiosa. Vai ser muito engraçado. Ela tá agitando. Aqui. Sério? Ai, não vai, não vai. Ai, ela me deixou no vácuo. Vou chorar. Me desculpe, mas eu vou chorar. Gente, fiquei triste. A moça me deixou no vácuo. Mas bora lá pro próximo lugar. Gente, finalmente. Aqui, ó. Você sabe onde fica a sorveteria? Gente, finalmente alguém me respondeu. Que foi a Ana Júlia. E eu perguntei. Você sabe onde fica a sorveteria? Ai, eu tô muito ansiosa pra ver a resposta dela, gente. Olha que bonitinha. Tem dois nips. Sério? Não se vá, não se vá, não se vá, não se vá. Sério? Gente. Sim, aqui. Ó, até que estão sendo educados, né, gente? O povo aqui tá sendo educado. Eu achei que aqui era mercado. Vamos ver. Será que essa menininha aqui vai falar também? Ó, eu jurei que era mercado. Eu vou até comer o sorvete aqui. Gente, ela tá meio perdida até. Ela até perdeu as cadeiras de roda dela, coitada. Mas ok. Não, vamos lá em casa. Ué, tá me chamando pra ir pra casa, gente. Como assim? Gente, eu tô aqui no furniture. Não sei falar. E eu tô perguntando aqui. Você sabe onde fica o furniture? Vamos ver o que ela vai responder. Não. Tem certeza? Tem certeza? Aqui. Gente, tá escrito lá atrás. Tadinha. Aqui. Sim. Eu acho que aqui é sorveteria. Eu acho que aqui é sorveteria, gente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui. Elas vão me achar doida, né? Não acham que eu tô pirando aqui na cuca. Não. Eu acho que vocês estão erradas. Aqui é sorveteria, sim. Aqui é sorveteria, sim. Olha o moço ali congelado. Olha o moço ali congelado. Ai, 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 gente. Vamos ver quem ela vai responder. Anitta. Anitta. Temos uma cantora aqui. Então, vê. Hã? Não entendi, não. Mas ok, gente. Meu Deus. Hoje tá super legal aqui. A gente já foi na sorveteria perguntar se era supermercado. A gente já foi na pizzaria. Ih, ó. Tá meio confuso isso aqui. Pra onde eu vou agora, gente? Eu não sei. Tem tanto lugar. Vamos aqui no home. Vamos aqui no home. Será que tem, gente? Tomara que sim. Vamos ver aqui. Ah, não tem ninguém. Ah, se tivesse alguém, ia ser legal. Pessoal, vou procurar outro lugar aqui. Eu já volto com vocês. Pessoal, tô aqui no pet shop. Vou perguntar pra essa menininha aqui. Oi, Migatia Blocks. Mais conhecida como Emily. Vamos ver se ela vai responder a gente. Provavelmente não, porque ela tá na loja, né? Ai, eu queria entrar nessa casinha. Vamos esperar aqui alguém me responder, gente. E eu já volto com vocês. Oi. Você sabe onde é o pet shop? Vamos ver se ela sabe onde é o pet shop. Gente, vamos ver. As duas estão aqui. Ah, e uma vai sair. Vamos ver se a Deba vai saber. Onde é que é o pet shop, gente? Eu tô perdida. Eu tô perdida. Não sei. Não. Tem certeza que é aqui. Tem certeza que é aqui. Uma se foi. Vamos ver. Migatia Blocks. Eu acho que não. Acho que aqui... Aqui é o quê, gente? Aqui é... Lanchonete. Acho que aqui é a lanchonete. Vamos ver a resposta dela. Ah, ela tá comprando coisa pro Mip. Não é? Ela vai deixar nós no vácuo, né? Ela vai deixar... Você vai me deixar no vácuo, Emily. Não me deixa no vácuo. Por favor. É, ela não vai... Ela tá comprando coisa aí pro Mip dela. Que bonitinho o Mip dela falando nisso. Então, pessoal, bora lá pra outro lugar. Você sabe onde é a praça? Tô perguntando aqui pra uma menina da rua. Tadinha, gente. Vamos ver se ela sabe onde é a praça. Ela mora aqui, né? Então, ela tem que saber. Vamos ver. Aqui... É, provavelmente ela falou aqui. Ah, obrigado. Obrigado. Eu vou chamar ela pra morar comigo. Quer morar comigo? Quer morar comigo? Ai, gente. Eu vou adotar ela. Fiquei com dó. Vamos, vamos, vamos. Será que ela quer morar comigo? Tá, ela respondeu sim pra outra pergunta. Eita, apareceu a Dinha BR aqui. Tudo bom? Ai, aqui ela tem uma irmã. Nossa, ela me deu o vácuo. Nossa, eu vou chorar. Que que é isso? Atropelada. Como assim? Ela se jogou assim no meio da rua e disse Tô atropelada. Que que é isso, gente? Vamos lá. Pula carneirinho. Pula carneirinho. Pula mimizinho. Atropelada. Gente, tem uma menina igual eu. Gente, gente. Eu tô no hospital. Oi, mini, 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 mini. Você sabe onde é o hospital? E um beijo se você for inscrita. Eu tenho certeza que é inscrita. Então, um beijo. Vamos ver. Não me dá vácuo, minizinha. Minizinha. Você está igual eu. Por favor, não me dê vácuo. Ela quando vê esse vídeo vai pensar Nossa, por que que eu não respondi? Na vida eu sou ela, né? Vamos lá. Ai, que bonitinho. Me pedi ela. Oi, eu. Me responde, eu. Por favor. Eu não sei onde é o hospital. Ah, obrigado. Obrigado. Você gosta da Natasha Panda? Volta aqui. Não foge de mim. Quero poder ajudar. E ela mandou a sua licitação. Aceitar. Você gosta da... Eu também. Eu também, KKK. E se eu falar... É que sou a Nath. Ai, gente. Já virou outro desafio aqui. Vamos ver. Será que ela vai acreditar? Eu não sei. Eu falei bem assim pra ela que eu estou gravando desafios. Acho que ela não está acreditando muito, viu? E, gente. Eu iria acreditar. Acreditou. E, gente, a menina que foi atropelada, ela está aqui no hospital. Meu Deus, que loucura que está isso aqui. Fui atropelada. Ai, ai, gente. Então, vamos lá pra mais um lugar. Aqui, gente. Oi, Clarinha, minha filha. Oi, Clarinha. Saudades, filha. Meu Deus do céu. Você não sabe como é que foi o tempo que eu passei aqui sem você, sabe? Foi, tipo, acho que uns anos. Filha? Sim, não lembra? Sou sua mãe. Meu Deus. Meu Deus, gente. Já estou vendo o que vai dar. Mentira. Verdade. A outra. Oxi. Eu te adotei esses dias. É trollagem, não, cara. Respeita ela. Oxi. Oxi. Mas eu pensei que fosse. Ué. Meu Deus, tem uma pessoa adotando ali já. Meu Deus. Tem uma pessoa com um carrinho. Eu sei que está gravando. Ah! Ela acertou. Como é que ela acertou, gente? Não. Meu Deus. E pessoal, é por aqui que eu termino o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau.